Desde 2019, quando a Operação Phantom Sight foi lançada, começou aquele sentimento que o armamento selecionado para os operadores não era o ideal, e desde lá são esperadas mudanças no kit da Nuke, e agora principalmente do gadget dela também. Em 2019, os devs até chegaram a dar uma declaração dizendo que eles iriam avaliar o desempenho dos operadores, e se fosse necessário, eles iriam mexer nos kits dos operadores como fizeram com a Meluze e o Oryx, trocando a arma primária deles posteriormente. Agora teve um dev que decidiu falar um pouco mais dos bastidores, e ele revelou muita coisa que gera um debate muito legal a respeito de armas reutilizadas e reworks. Bora lá entender toda essa história. Pois é, rapaziada, a gente sabe que ao decorrer dos anos a Ubisoft passou do ponto com alguns operadores, tomando algumas decisões meio questionáveis, sendo o caso mais famoso o Barba Negra, que saiu de um monstro super overpowered para um operador indiferente de todas as formas. No caso dele, a situação não é tão preocupante assim, porque já tá confirmado que ele vai ser retrabalhado na quarta temporada desse ano, mas e com a Nuke? No ano passado, a Ubisoft implementou um balanceamento no réu da Nuke, removendo os passos silenciosos da operadora, e assim... A ideia de uma operadora stealth não é ser furtiva, não? Hoje o que acontece é o oposto disso. A Nuke é uma operadora que tem uma arma extremamente fraca, que não funciona com silenciador, porque senão o recuo fica bizarro, tem as granadas que tão bem nerfadas se comparado com a versão antiga, o gadget não reduz mais os passos dela, o que faz você conseguir escutar a Nuke pelas câmeras, e na rata situação em que o gadget dela seja útil, vai ter umas olhos dentro do bomb te rastreando e marcando pra toda defesa te ver onde você tá. Olha que balanceamento top, hein? Por isso, muito bem se comentado a respeito da Nuke recentemente, será que não seria mais viável a Ubisoft remover as granadas do kit dela em troca dos passos silenciosos de volta? Afinal, a granada não é tão necessária pra proposta da operadora quanto a furtividade dela. E a gente sabe muito bem que a lógica da Ubisoft é, pra dar algo, tem que tirar algo, então seria uma boa troca, eu acho. Ou senão, esquece os passos silenciosos, delete isso daqui e joga pra fora do game. E no lugar, lança aquele rework de 2020 que foi testado da Nuke poder passar despercebida por detectores de metal, como tem no mapa banco, por exemplo, e também não ativar os gadgets de proximidade como Minas da Ela, Trap do Capcom e tudo mais. Essa ideia acabou sendo descartada em 2020 por tornar a operadora muito forte, e de acordo com os devs, nenhum operador deveria conseguir chegar até o bomb site sem ser marcado. O que corta completamente de novo a ideia dela ser uma operadora furtiva, né? Mas tudo bem. Hoje eu acho que essa ideia funcionaria legal porque tem muitos defensores com gadgets mecânicos em ascensão, como a Frost com o seu novo tapete, e até as Doomines do Lazion que agora não são eletrônicas. O maior problema de toda essa história eu acho que seria contra o Capcom e o Fingir, que são dois operadores muito fortes na meta atual. Será que a Nuke seria um problema recebendo esse update, mesmo existindo as Solis e todas as mudanças de 2020 pra cá? No ponto de vista de desenvolvedor, o Justin Lohrger, atual game designer do SIEG, ele comentou que sempre quando eles vão criar um novo operador, ele pensa nessa ideia de algo imune a gadgets, mas ele volta atrás porque ele gostaria de ver isso sendo atestado especificamente na Nuke. Eles têm a ideia, a operadora tem a necessidade, pra mim pelo menos seria a solução perfeita pro caso da Nuke. Comenta aí abaixo a sua opinião a respeito disso que eu quero saber o que vocês pensam dessa possibilidade de rework. Inclusive aproveitar pra fazer aqui uma retratação. No vídeo do Deimos eu tinha comentado que o Justin era um antigo developer da Ubi, mas ele ainda tá na equipe atual, inclusive ele até respondeu lá no Twitter que a gente vai ver ele de novo no painel de revelação da terceira temporada. Já que ele é responsável pelos kits dos operadores, faz sentido ele voltar só na Season 3 porque é quando teremos uma arma nova conformada no jogo, o que meio que descarta aquela teoria dos recrutas retrabalhados trazerem armas novas na Season 2. Inclusive pelo fato da Season 4 retrabalhar o Blackbeard, que é um atacante, existe a grande chance do operador da Season 3 ser um defensor da Grécia. E isso vai ser no mínimo interessante. E só pra fechar o assunto, durante o desenvolvimento dos novos operadores muitas coisas acontecem. Como a Nuke que chegou a ser testada com um rifle de assalto novo que seria chamada de AR-57 e acabou ficando forte até demais, eles tiveram que descartar a ideia. Ou até a Mira mesmo, que é um ótimo exemplo, que durante o seu desenvolvimento tinha uma tecnologia muito bizarra nos espelhos negros aplicada também. Mas eu assim como muita gente da comunidade ainda sim gostaria de ver a Nuke com outras armas, não que precisasse ser de fato um rifle, talvez uma terceira opção de primário, até quem sabe removendo a FMG-9 e colocando outra, como a MP5 silenciada do Echo no lugar. Na verdade são várias opções que funcionariam bem legal, e o Justin mesmo comentou que existe uma cobrança enorme em cima de armas novas pra Nuke por parte da comunidade. Inclusive seria bem legal se a Ubisoft retornasse com as animações alternativas de reload nos operadores, né? Em 2019 eles adicionaram a mecânica de corrida com a MPX levantada no Warden, nova animação de reload da Diggle na Nuke, pô, isso daqui foi um detalhe muito bem recepcionado. Ainda falando do Justin, ele vem sendo bastante ativo no perfil do Twitter dele. Ele até chegou a responder a um usuário que disse que gostaria de ver a C8 do Buck e a Type-39 da Ibana sendo reutilizada em novos operadores. E o Justin respondeu que elas estão na lista dos devs que eles querem reutilizar, porém ele disse que mesmo estando na lista ela não é pequena, até porque existem mais de 100 armas que eles podem reutilizar, né? Mas assim, sendo bem sincero, ajudaria bastante eles chegarem nessas duas opções de armas se eles não ficassem reutilizando sempre as mesmas armas mais e mais, né, do Ubisoft? Nada me tira da cabeça, aliás, que eles perderam a oportunidade de ouro de colocar a K1A no ataque com a RAM, ainda por cima com a opção de Miracog. Mas fala sério, já pensou a C8 sem a chave mestra anexada em um novo operador? Isso daqui seria fenomenal, sério. Ainda nesse assunto, um usuário sugeriu que o Deimos tivesse a AK-12 como primário que permitiria ele ter customização de cabos, com cabo vertical ou angular. E o Justin agradeceu pelo feedback e admitiu que eles não escolheram a AK-12 por ela ser muito forte, mas que eles vão discutir internamente nessa semana sobre a possibilidade de trazer cabos na AK-74 do Deimos, olha só. Pra quem não sabe, quando a Nômade foi lançada em 2018, ela chegou a ter cabo na AK, mas isso foi dispensado ainda no TTS e se eu não me engano não chegou a nem passar pro servidor final, então é uma coisa que a gente nunca viu antes. O Justin também comentou a respeito das armas novas e por que elas andam tão sumidas. Abre aspas. Evitamos fabricar armas novas levianamente porque já temos muitas armas. Tentamos adicionar novas armas apenas quando elas forem significativas, como uma arma característica ou importante alavanca de balanceamento pra aquele operador. Quando isso acontece, a arma é projetada junto com o operador. Fecha aspas. O que confirma primeiro que o Deimos foi projetado junto com a vendeta e que na Season 3 a gente pode ter um robô. Eu tô falando que isso pode acontecer e tem muita gente me chamando de louco, mas fica ligado. Mas falando sério, eu entendo o ponto deles evitarem colocar armas novas. Eu até gosto da ideia de reutilizar as armas porque tem muita arma que é esquecida dentro do game. Só pegar o caso da G8A1 que ninguém dava a mínima na IQ até o lançamento da Amaro, tá ligado? Mas ao menos uma arminha nova por ano tinha que ser obrigatório, né? Vamos combinar. Inclusive após a gravação desse vídeo teve mais coisa. Começando por essa tabela do Justin que foi atualizada com o feedback da comunidade e no topo dela tá que a galera gostaria de ver a Alda do Maestro no ataque, a C8 sendo reutilizada com opções de cabos, a carabina do Jäger e a comando do Mose no ataque, F2 com opções de cabo de volta e a lista não para. Ele ainda explicou que existem armas que não podem ser reutilizadas sem um bom motivo, como as Snipers ou a SC-3000K do Zero que vem junto com o personagem lá do Splinter Cell. Ou até a Luzicada Thorn que interfere diretamente no balanceamento da operadora. Além do mais, ele comentou que é bem difícil da SCAR do Barba Negra ser reutilizada porque isso mexeria com o balanceamento do operador, a não ser que isso mude algum dia, dando indícios de que talvez o Blackbird possa receber novas opções de armas na Season 4. E olha só isso, durante o desenvolvimento a Hunt tinha a C7 do Jacal como opção de arma primária e então os devs decidiram colocar a R4C pra ter um diferencial do kit dela que tava muito parecido com o da Gridlock. E a respeito da arma nova da Season 3, ela tá mais do que confirmada e de acordo com o Justin deve ser algo entre uma arma real e algo fictício, sem contar que alguns operadores são únicos o bastante pra precisarem de uma arma própria de acordo com ele, pra ser balanceado sem afetar o balanceamento de outro operador, como a DP-27 do Tachanka, por exemplo. E esse é o caso desse novo operador grego. E o Justin até comentou que dependendo da complexidade de criar aquele operador, eles não podem gastar muito tempo em uma arma nova, senão o operador não sai a tempo. Mas talvez isso mude no futuro, já que eles tiveram o mesmo problema com o Gun 6 e ele saiu no fim das contas. Inclusive, já aproveitando, o Justin também comentou sobre a .44 Vendetta do Deimos. Ele comentou que o processo de criação da mira daquela arma foi meio conturbado, mas eles decidiram adicionar porque o ironsight das secundárias são horríveis e isso serviu até como balanceamento porque eles cogitaram a ideia de fazer essa mira com 1.5x de zoom. Mas agora como a 1.5 foi embora, eu acho que a gente não vai ver uma pistola com a COG no Deimos nem tão cedo, viu? E ainda nesse assunto, o Justin também comentou que por razões técnicas, as armas secundárias só podem ter uma opção de mira. E isso é muito importante porque a gente pede pela customização de pistolas, nem que seja nas miras pelo menos, há anos. E já que eles fizeram isso com o Deimos, por que não fazer com outros operadores? Já que eles mesmos sabem que o ironsight das pistolas são terríveis. Por que não fazer igual fizeram com a RG-15 ou a P-10C, que possui uma mira 1x? Eu espero que eles considerem essa opção e eu gostaria muito de entender qual a razão técnica que existe por trás da secundária só poderem ter uma opção de mira. De coração mesmo, eu fiquei meio curioso agora. Não só isso, mas o Justin também compartilhou alguns detalhes sobre o Deimos, que eu até comentei no guia dele. O Deimos originalmente ele teria um armamento todo americano, com a M4 do Maverick como opção de primária e granada de fumaça como terceira opção de gadget secundário. Porém, a M4 acabou ficando forte até demais, e na primeira oportunidade que eles tiveram, eles tiraram a M4 e as granadas de fumaça. Que no caso das Smokes, eles tiraram porque foi considerado inútil pelos beta testers mesmo. Mas pra ser sincero, eu acho que qualquer operador ficaria forte com a M4 na mão, então acho que essa daqui a gente não vai rever nem tão cedo sendo reutilizada. E rapaziada, que da hora, mano. Eu sempre fico muito feliz de ver os desenvolvedores compartilhando um pouquinho dos bastidores. A gente acaba sabendo de coisas impossíveis da gente imaginar que poderia ter rolado. E às vezes eles até acabam compartilhando um pouquinho do que tá por vir. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, e eu vou tá deixando o perfil do Justin aqui na descrição pra quem quiser ver as informações do homem. Por ora, eu só tenho a te agradecer pela sua presença nesse vídeo. Eu espero de coração poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo. E até mais, galera. Vim com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus